O Brasil chega ao quarto ministro da saúde em um ano de pandemia. Mas por que o presidente da república trocou um general por um cardiologista? Por se tratar do Ministério da Saúde, talvez? Mas olha só o que ele disse ao tomar posse na pasta. Abre aspas. A política pública será a do presidente eleito pela maioria dos brasileiros. Difícil saber o que se passa na cabeça de um presidente que colocou o país na condição de párea internacional ao produzir a verdadeira polarização que ameaça o Brasil. A liderança no ranking de mortes e a lanterninha no ranking das vacinas. Há duas hipóteses para esta mudança. A primeira é que a volta do ex-presidente Lula ao jogo eleitoral aumentou a pressão por mudança na saúde. Afinal, o ex-presidente não apenas interferiu na aproximação do consórcio de governadores do Nordeste com o fundo russo que financia a vacina Sputnik, como se arvorou a apelar ao presidente americano Joe Biden por vacina. E a segunda hipótese é que ao mudar o ministro da saúde sem mudar o segundo escalão, o presidente sugere que não vai escancarar o ministério para o centrão. O bloco já reagiu. Derrubou vetos à lei de diretrizes orçamentárias que limitavam as emendas parlamentares. Agora os parlamentares não apenas vão poder aumentar a dotação das emendas, como também torná-las todas impositivas. E mais, sem a intermediação da Caixa Econômica Federal, que garantia alguma transparência e fiscalização. Ou seja, ao novo ministro restará carimbar as emendas que os parlamentares vão destinar aos estados e municípios. Mas emenda não compra vacina. E esta é a briga da hora. Ao escolher para o Ministério da Saúde o nome indicado pelo senador Flávio Bolsonaro, o presidente da República colocou o seu filho para disputar com o centrão este rico quinhão da saúde. Até agora, enquanto no mundo inteiro os países usam quatro ou cinco vacinas, o Brasil só tem duas. A Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, e a AstraZeneca Oxford, em parceria com a Fiocruz do Rio. Mas e a Pfizer, a Sputnik e a Janssen? Bem, é uma novela. E infelizmente, com um final infeliz. O presidente recusou a Pfizer, depois voltou atrás e agora diz que quer, mas não tem. E diz também que vai comprar a Sputnik e a Janssen, mas até agora não tem ordem de pagamento nem aprovação da Anvisa. Isso tudo enquanto o centão pressiona para entrar na intermediação deste bilionário negócio. O líder do governo na Câmara chegou, inclusive, a verbalizá-la. Só para se ter uma ideia, uma dose da Sputnik custa R$ 9,95. Se o Brasil vacinar 70% de sua população, o que é necessário para garantir a imunidade de rebanho, vai precisar gastar mais de R$ 10 bilhões para uma única dose da vacina. Com a indicação do novo ministro, o filho do presidente entra na concorrência para influenciar a compra dessas vacinas. Então agora teremos Flávio Bolsonaro de um lado, o Centrão do outro e no meio um presidente da república que, acossado por Lula, precisa agir. Se era concorrência na intermediação das vacinas, a disputa agora aumentou. A dúvida é se, além da concorrência, vai aumentar também o número de doses à disposição dos brasileiros. A dúvida é se, além da concorrência, vai aumentar também o número de doses à disposição dos brasileiros.